E olha só que legal, o SBT Interior foi homenageado ontem à noite em Rio Preto em um evento que reuniu empresários e personalidades regionais. Empresários, personalidades e autoridades de Rio Preto e região foram homenageados na quarta edição do Top Golden Business. Durante o jantar, promovido por uma revista especializada em negócios, foram entregues certificados aos destaques de 2017. O objetivo deste evento é fomentar a nossa economia e divulgar aos empresários de sucesso, que foi destaque no ano de 2017. A escolha dos homenageados foi feita através de uma pesquisa de marketing. O ano passado foi um ano difícil para todo mundo, foi um ano bem legal, todo mundo teve que se sacrificar bastante. A gente está aqui esse ano, é um sinal de vitória muito mais do que qualquer outra coisa. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, está entre os homenageados. Ele falou da importância desse tipo de reconhecimento para as pessoas que contribuem com o crescimento da cidade. A cidade é o que é graças a todos os fatores que integram a cidade, empresas, profissionais liberais, enfim, o mundo social, político, empresarial, econômico. O SBT Interior foi destaque entre as empresas de comunicação. Quem representou a emissora no evento foi o diretor-geral Luiz Barreto. O reconhecimento é importante. Todos nós precisamos ter esse balizamento dos nossos trabalhos. O que a gente faz está sendo bem feito, se tem o reconhecimento do público, se tem o reconhecimento da sociedade, da importância que o SBT tem para Rio Preto e que a gente procura ter todos os dias no nosso jornalismo, no nosso entretenimento. Um dos motivos pelos quais o SBT Interior tem conquistado cada vez mais espaço na região são os investimentos em programação local. E para reforçar ainda mais a nossa grade com conteúdo regional, a partir do próximo sábado, dia 24, a colunista social Cida Caram volta a apresentar um programa na emissora. A novidade foi anunciada por Barreto durante o evento. Além de ser essa profissional que Rio Preto conhece, nós passamos a conhecer Cida Caram como uma pessoa muito especial, muito carinhosa e de extremo talento naquilo que faz. Então ela, sem dúvida nenhuma, vai enriquecer muito a grade do SBT Interior com esse novo programa aos sábados. Eu estou de volta, eu fiquei no SBT 16 anos, me afastei por um pouco tempo, graças a Deus, e agora estou de volta, mais feliz do que nunca. E o colunismo social também vai estar melhor ainda dentro do SBT Interior. Agora ela voltando com o programa, eu acho que só tem a engrandecer o SBT Interior, as pessoas de casa que vão aproveitar a Cida ainda mais, como já aproveitavam antes, vão matar a saudade do programa dela, né, e quanto mais mulher em todos os ambientes, melhor, né, para todo mundo. Então eu te parabéns, estou muito feliz.